A minha formação de base é História e logo na década de 90, quando acabei o meu curso, comecei a dedicar-me à investigação com métodos digitais, com sistemas de informação geográfica, com bases de dados e foi por aí que fui entrando nesta área, muito antes de ela ficar conhecida como humanidades digitais. Portanto, são daqueles exemplos de alguém que já fazia humanidades digitais antes da área ser conhecida propriamente dito. Eu acho que uma parte sustancial dos palestrantes, dos comunicantes que vêm trabalhar hoje aqui e esta semana toda no Congresso, se encaixam nesse perfil. São pessoas que estiveram a participar nesta área, a participar neste tipo de investigação, mas sem verdadeiramente ligar a estes chavões, a estas categorias, fazendo o seu trabalho, incorporando a metodologia digital na investigação em humanidades e produzindo os seus resultados nesta área. E isso é que tem também trazido, nos tem ligado todos uns aos outros e acho que vai ser uma semana muito boa de partilha de conhecimento, de partilha de experiências, numa cidade tão maravilhosa como o Rio. Portanto, estou desejoso de começar e de partilhar estas experiências com todos.